Então, sempre que tiver, nós contamos uma precessão de vocês também. Primeiramente, o Espírito Santo, de Jesus Cristo, e de vocês também, tá? Nos ajudar aqui, né? Para nos ajudar o nosso Deus. Então, quero exagrecer também a minha tia Carol, a tia Carol, que também habitou. Eu não falei, né? Mas toda a minha música já conhece, né? E a gente conhece a tia Carol no DR também, entendeu? No DR tem essa jovem preciosa, né? Ministradora da Palavra de Deus. E com elas também as filhas, né? Também a tia Carol, a produção da Palavra, né? Deus abençoe você e cada dia vai levar pra mim, amém? Então, já queremos agradecer a Deus por tudo, que a igreja se põe de pé, né? E nós vamos, já vamos agradecer a Deus, né? Quando eu não tenho as crianças, tem mulheres de casa, os outros lugares, né? Que a gente tem algo pras crianças. E muitos vem aqui, né? Se vai dar, se tem que deixar bem pra usar, eu não sei. Se vai fazer uma xixão, é porque não vai dar pra todos os adultos, mas pro próximo a gente tem que fazer melhor. Então, é muito interessante. Amém? E eu gostaria de encerrar esse trabalho agora do irmão Paulinho. Vem, irmão Paulinho. Vamos encerrar aqui o... Vamos agradecer ao nosso Deus e encerrar aqui, né? Não, 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 não tinha que voltar, né? Mas vamos agradecer ao nosso Deus por este mundo. Então, maravilha, você está fazendo, né? Salve a igreja maior para o Senhor, amém Vamos orar em nome de Jesus Queria, meu Pai, Senhor, beijadores Senhor, graças a Deus, beijadores, Senhor Aonde o Senhor o Pai se preste, Pai Pela vida do que eu serve, Senhor Eu te quero trazer, Senhor Esta rica palavra, Senhor Aonde o Pai recebemos, Pai Que bom seria, meu Deus, meu Pai Que todos os pais estivessem aqui presentes, Pai Eu tenho certeza, Senhor Pela vida do seu filho, seu Pai Que está aqui esta tarde, Pai O Espírito Santo vai tratar os corações dele, Senhor E no próximo culto eles estarão aqui Para observar, Senhor E ver, meu Deus, a maravilha do seu filho Está aqui, meu Deus, Santo Abençoe o teu corpo Leve, Pai, a segurança, meu Deus, meu Pai, para os seus lares É assim que nós te agradecemos Em nome de Jesus, e todos dizem Amém Quem é que a Senhor não corre aqui? Bom Queremos avisar Que a noite, né? Estou orçando para os seus lares Aqui, né? O ouro culto de A noite é só O ouro, as 20 horas É o que anam, os Sãs Jardim, os Sãs Jardim Os Sãs Jardim, os Sãs Jardim Os Sãs Jardim, os Sãs Jardim Obrigado.